Fala aí maníotos, beleza? Aqui é o Vino do Opa Sovagem e hoje vamos jogar esse jogo Capitão Corrupto Bom gente, sem mais enrolação, bora para o vídeo Vamos jogar aqui Beleza gente, estou aqui no... parece que é onde coloca os baús aqui no barco, né? E então vamos lá, vamos lá jogar gente, vamos passar esse lugar aqui Tem uma porta aqui, vamos abri-lo Beleza Hum, o que que é isso? O que que é isso aqui? Encontre o suco do... Ai Ai Não podia ter tomado o suco do safado Ai meu Deus Calma aí Vamos então Pega Ai que droga, eu tenho que ir mais rápido gente Beleza Beleza, vamos rápido Beleza, vamos rápido Ah, eu tenho lugar errado Ai, que droga Não deu, gente Ai, que droga Calma Calma um soco Ali Rápido, pega a chave Agora, corre Corre, corre Corre, corre Aí, consegui Meu amigo Beleza, já passei aqui a primeira parte Passei a segunda parte Terceira E fechou, gente Passamos o primeiro Parcozinho aqui Nesse Nesse baú É, nesse barco de piratas Esse navio pirata, né Beleza, vamos subir aqui, gente Vamos passar aqui Desvia pra cá Fechou Agora vai ter umas dentaduras de vovó aqui, né Bem Bem Antiga, né Pelo jeito Do jeito da vovó não usava um Não usava aparelho Aí Droga Pulei muito próximo da mola Droga Aí Puxa, nada tão difícil não Aí, passei também Agora Pelo jeito não pode cair na água, né Se não morre Não me diga É, vindo Cabeça de ostra Tá bom Ai, que droga Beleza, gente Agora chega de morrer Vai Pede Aí, pô Não é tão difícil Não é tão difícil não Vamos lá agora Tem uma caveira ali de De coroa, né Deve ser a caveira rei Ou O rei caveira Agora vamos abrir aqui Fechou Ai, não Tem impulso Cara Essas partes sempre me enganam Beleza Não Beleza, gente Agora vamos mais sério, né Beleza Beleza, gente Ae, gente Passamos Nossa Parcuza Enchata, hein Beleza Vamos cair no buraco Uiii Pá Caí, mano Vou pra tesoura Tesouro, parça Vambora Eita, nós Cheguei numa parte boa, hein Meu parceiro Tá Primeiro, eu caí Beleza 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 Ai, não era tão difícil não Era só mudar o ângulo, cara O cara tava morrendo ali Você muda o ângulo aí é fácil Aqui já é mais chato, hein Um buraco errado Pisado E já era Ah, mas foi Beleza Chegamos aqui Eita Um elevador Rapaz Não sabia que barco pirata tinha elevador, gente Caraca Eu vou ser o Luffy um dia, gente Eu serei o rei dos piratas Rapinhas Caraca, que sala grande Irmão, o que eu tenho que fazer aqui? É só desviar os buracos? Ah, não tem Não tem motivo pra correr É só não encostar nessas coisas Aí Foi fácil Orange Toca Ah Vou matar o safado agora Nossa Vou matar o safado agora Meter Meter a voadura nesse safado aí Cadê? Cadê? Morre Morre Ai, vai ter mais? Morre Pô, mas Não existe mais um Mais um de um pirata no barco É apenas um capitão Eu nunca assisti o One Piece não, cara Beleza Uau Uau Sou muito bom de mim Nossa, quase morri Olha ele, safado Me levou, levou, levou Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, ai Levou, 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 levou Levou, levou Levou, levou, levou Levou, levou Levou, levou Nossa, não vai levar isso aqui não Ah, levou sim Levou, levou, levou Uau Só mais um Mais um E ai, ai E esse safado aqui, ó Ishhh Pá É Derrotei o Pirata Pé de Cara Desafio Ouvindo Tobias Cara Tá maluco Perdeu o medo do Tupirinho Rapaz E acabou o jogo Gente Teleportar para o começo Conquista recebida Honras ao Merto Vindo Tobias um rei dos piratas Uau Quem dera Bom gente Então o vídeo vai ficando por aqui Depois eu gravei um desses jogos Depois aqui Um alien enfermeiro Um caveira de terno E esse palhaço pé de cana Vamos ver Bom gente então o vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se gostou vai se inscrever no canal Dá aquele like para fortalecer o canal Compartilha com os amigos E até a próxima manitos